Nascimento de Jesus Muitos anos depois, quando os romanos haviam dominado os israelitas, uma mulher chamada... Maria Noiva de um homem chamado... José Ela recebeu a visita de um anjo, e o anjo disse que ela ia ganhar uma... Um bebê Jesus Isso mesmo, um bebê Jesus Maria ficou assustada, mas aceitou sem reclamar Na época do nascimento do bebê Jesus, José e Maria tiveram de pegar um avião Não, papaizinho É um danque Isso, um danque, que em português quer dizer... Um joventinho Para ir até Belém Por ordem dos governantes, todos precisavam ir à cidade onde nasceram E essa era a cidade de José Mas quando José e Maria chegaram, descobriram que todas as pousadas estavam lotadas E aí eles decidiram ir para um parque Não, não, não É o estábulo E aí eles foram para o estábulo Porque o homem bondoso disse que eles poderiam passar a noite em seu galpão Onde havia uma manjedoura E foi lá, cercado de animais Aí a Maria colocou o nome de Jesus E aí nasceu o lindo bebê E aí 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 E aí